Quando enfrentou o Flamengo pela final do Campeonato Carioca em abril, o técnico Fernando Diniz entrou em campo pelo lado esquerdo o tricolor Felipe Melo Marcelo, Alexander e Keno. Porém, no novo confronto contra o Mengão, agora nas oitavas de final, Diniz teve para trocar as peças. Esperamos fazer um grande jogo contra o Flamengo. Se você levar em consideração o time que jogou na final, nosso lado esquerdo está todo mexido. São quatro jogadores diferentes, praticamente metade do time titular, disse Diniz. O técnico vai entrar em campo desta vez Nino, Guga, Martinelli e Ganso. Ex-Flamengo quebra narrativa sobre a marrã de Gabigol Diniz quer impedir Flamengo de jogar desta vez em seguida. O técnico do Flu elogiou a qualidade do jogo que teve o Flamengo no empate em 0x0 no dia 16 de maio. Na ocasião, o rubro-negro Jorge Sampaoli obteve 55 de posse-bola e 18 finalizações. Chutou apenas sete vezes no gol do Santos. Na Copa do Brasil o problema não era só do lado esquerdo. Apesar de Felipe Melo e Marcelo serem titulares, o Flamengo criou muitas dificuldades. Mais alternativas para fazer um jogo melhor do que on, disse Diniz. Nos seis primeiros minutos, o Flamengo massacrou o Fluminense. Com Wesley e Fabrício Bruno, quase o Mengão abriu o placar. Aos 11 minutos, o Fla chegou a 58 de posse de bola. Aos 20, o Mengão teve duas grandes chances claras na sequência Gabigol chutou na trave e rebote a Rascaeta finalizou perto do travessão. Aos 9 minutos, Léo Pereira tocou na cabeça e a Rascaeta perdeu um gol feito. Flu, o time de Fernando Diniz fechou e complicou a situação para o Flamengo. Antes dos 40, Arturo Vidal entrou no lugar de Everton Ribeiro. Por fim, depois disso nada mais aconteceu.